E aí galera, Alex Machado, vamos continuar falando sobre gravações de timbres pesados É uma GT100, eu não estou usando pedal nenhum no Send Return, é só o timbre de um Rectifier Aquelas regulagens velhas de guerra, e aqui a gente vai falar de pan, de panorama e de camadas de guitarra Sim, eu estou com roupa de atividade física porque eu vou fazer atividade física Bem, então eu tenho uma base aqui de rock e daí a gente vai gravar nela E daí vai ficar mais ou menos assim E aí Tá, só que o que que acontece? As primeiras gravações, elas eram feitas em mono. Significa dizer que todos os canais eram reduzidos num único master e num único canal reto. A partir do momento que a tecnologia estéreo apareceu, foi possível a gente se beneficiar do nosso aparato físico, né, que você tem um aparelho auditivo estéreo, né, de duas fontes, né, direita e esquerda, que te permitem, além de perceber o som, te dar uma noção de localização, né, você escuta e você sabe se o som está vindo mais do seu lado direito e do lado esquerdo. Isso aqui no computador representou esse controle de pan, que aí você pode, aqui no caso ele está no centro, mas você pode colocar quantos porcento pra cada lado você quer, tá? E é com isso que a gente vai trabalhar. Grande parte das gravações de rock utiliza mais de uma guitarra, justamente pra poder fazer essa distribuição. Então eu vou pegar essa primeira guitarra que eu gravei, colocar 100% pra esquerda e vou abaixar aqui um pouquinho o volume dela, isso, e vou gravar de novo e vou mexer alguma coisa na equalização aqui. Tá, eu modifiquei o microfone, botei off-axis. Pode ser qualquer tipo de alteração. E vamos gravar de novo, abrindo outro canal. Esse aqui não precisa de ficar mais pronto pra gravação. E vamos ouvir. Vamos gravar. E vamos lá. Bem, então aqui eu já tenho uma guitarra em cada lado, e agora eu vou te mostrar como é que essa gravação fica com as três possibilidades, a guitarra no meio, a guitarra uma em cada lado e quatro guitarras, duas com pan máximo e duas com pan por volta de 100% e 40% ou 30%, escuta aí. Tchau!